Alunos, professora Cleide N, eu trabalho do Centro Educacional Gênesis, com a turma do terceiro ano do ensino fundamental. Alunos, vamos compartilhar da palavra do Senhor? Olha, nós vamos ler o Salmo 121, verso 1 e 2, que o Senhor nos diz assim. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha só, que benção essa palavra, né? Da onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor. Alunos, livro de gramática nas páginas 68 e 69. 68 e 69, nós vamos realizar correções das letras X e CH. E a primeira questão da página 68 nos diz assim. Leia esta manchete de jornal. Motorista elevado por enxurrada durante chuva forte em Solucaba. A, pronuncia em voz alta as palavras destacadas na manchete. Enxurrada, chuva. B, agora complete a frase. Nessas palavras, as letras X e CH apresentam som iguais. Apresentam som iguais. Vamos repetir novamente para nós confirmarmos? Enxurrada, chuva, som iguais. A questão número 2, alunos. Observe as fotos e escreva o nome de cada objeto. O primeiro objeto que nós temos é o que, alunos? Um chocalho. Primeiro objeto é um chocalho, escrito com CH. O segundo objeto é uma caixa. Caixa é escrito com X, professora. A próxima imagem é um abacaxi. Olha uma fruta. E abacaxi, professora, é escrito com X. Abacaxi. A próxima imagem é chinelo. A próxima imagem, professora, é chícara. Chícara. Professora, agora é escrita com X. E a próxima é mochila. Professora, mochila é escrita com CH. Mochila. Agora vamos lá. Questão 3, alunos. Questão 3. Pesquisem essa que vocês irão realizar. Porém, a professora irá corrigir presencial. Porque é para vocês procurarem. Jornais, revistas, palavras escritas com X e CH. Na página 69, alunos. Página 69. Professora vai colocar aqui. Página 69. A questão 1 diz assim. Complete as palavras com X ou... Complete as palavras com CH ou X. E se tiver dúvidas, leia primeiro o significado. As duas primeiras palavras são CH e CH. O primeiro cheque, ele significa chefe de tribo árabe. Então, é escrita com X. Cheque. E o segundo cheque é documento bancário. É escrita com CH. Cheque. Essas duas palavras no conceito, a professora também colocou como exemplo. As duas próximas palavras são ficha e fixa. Ficha. Cartão para anotações. É escrita com CH. A professora vai colocar aqui na frente. A professora vai colocar aqui na frente. Ficha. E o próximo é fixa. Uma coisa imóvel, firme. Aí ela é escrita com X. Fixa. As próximas palavras são mexa, que é imóvel, é mexa, que é movimento, e a outra é mexa, que é porção de fios. Então, mexa, movimentos, é escrita com X. Mexa. E mexa é escrita com CH. As próximas palavras são roxa, cor, e a outra é rocha, massa de terra muito dura. Então, roxa, cor, nós escrevemos roxa com X e roxa com CH. As próximas palavras são chá, título dado aos antigos monarcas. Esse chá é escrito com X. E o próximo chá é bebida preparada com ervas, é com CH. Então, o primeiro é com X, chá. E o próximo é bebida preparada com ervas, é chá com CH. A questão número 2, alunos, da página 69. A professora vai corrigir também presencial, porque vocês vão ter que procurar essas palavras escritas com X e CH. Então, nós finalizamos as nossas correções do nosso livro de gramática sobre X e CH. Até a próxima aula. Beijos e fiquem com Deus! Beijos e fiquem com Deus!